A cama UP foi uma cama pensada para crescer junto com seu filho. Ela é uma cama que pode ser montada como montessoriana, lá embaixo. Em seguida, você pode subir o estrado da cama quando ele crescer para colocar uma cama auxiliar ou colocar gavetões. Ela é uma cama também que tem a casinha como acessório. Então, quando a criança é pequena, é interessante. Você pode colocar uma casinha, é lúdico, traz aquela coisa de aprendizado dentro do quarto. Quando a casinha é inserida, você pode montar a casinha como ela está aqui ou pode tirar essa barra e dar um acesso mais fácil para os pais. Então, você pode remover essa barra. Então, ela é uma cama que segue com a criança desde o nascimento, lá no modo Montessori, até a adolescência. porque ela é uma cama padrão e que vai crescendo junto com o seu bebê. Ela tem tamanho padrão de solteiro. É uma cama estruturada com todos os acabamentos reforçados. A madeira é grossa, o acabamento do parafuso na mesma cor, o estrado de madeira maciça. E esses são itens muito importantes quando falamos de um produto infantil. A cama básica, ela permite a inserção de vários acessórios, como a casinha ou até mesmo um escorrega em torno de dois anos, dois anos e meio. A cama auxiliar, gavetões para brinquedo. Ela é uma cama versátil, que você pode comprar e adaptar de acordo com o seu projeto ou seu golo. Tchau! 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 Tchau!